Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 de presente aí, a nossa altura. Já era, já era! Libera! Na cabeça! Planeta! 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 Falou todo, meu filho! Ah, agora que era pra ele ficar de lá, ele veio pra cá. Esse daí é... Viu o que? Eu falei, vou ter que gravar agora, fica daí! Salve Marcelo! E aí, Fernandinho! Saindo oito metros aqui, ó. Trena cestona aí, ó. Ah, não, travou agora! Paulinho! Vai descer perto, ó! A boca ficou boa? Olha lá, olha lá, Paulinho! Esse aqui é o da USM? É! É! Acho que é o da USM! Vai muito longe, não! Cadê o da USM? Tá aqui, ó! Descendo já! Provou a bomba? Opa! Opa! Ai, que baratão! Rapaziada, tudo de parabéns aí, ó! Nossa! Bate uma brisa, vai nem atrapalhar! O que fez a pô? Essa brisinha, mano! Essa brisinha, mano! Essa brisinha aqui, é o balanço dele, pô! Aí você tá pensando que tá pisando, é o balanço dele! Buja é... buja é foda! Vai pra um lado, vai pro outro! Olha lá que pega o ventinho lento, fio! Lento, fome, que é uma beleza lá em cima! É, tô falando! Vai pro lento, pega o ventinho, já vai lá e levanta pro rato! Eeeeeee! Caralho! Fica semana! Olha lá! Tá os cometidos, o forward to you, vintinha! Não é que vai dar uma coisa que não farei, não é que vai dar nada. Como é que é que é?